Era mesmo a bazuca que Mário Draghi tinha preparado para as economias do euro. Os investidores correram a aproveitar a injeção de dinheiro que aí vem, 60 mil milhões de euros por mês, até setembro de 2016. Nos mercados foi a euforia, as bolsas europeias dispararam mais de 1% e, claro, os índices dos periféricos foram os que mais beneficiaram com o anúncio. No resto da Europa, os índices avançaram também acima de 1%, confiantes que um super Mário Draghi faça o que os governos não conseguiram, introduzir crescimento na economia. Uma das formas de lá chegar parece estar em marcha. Um euro fraco vai favorecer as exportações. A moeda única se deu para os 1,13 dólares e, se esta tendência é para continuar, dependerá largamente da resposta da Reserva Federal ao programa do BCE. É que, associada à bazuca do BCE, pode vir agora uma guerra cambial. O início de uma série de decisões em linha com o que fez a Suíça, ao acabar com o câmbio fixo do franco ou da Dinamarca, que baixou a taxa de juros duas vezes numa semana, para defender a coroa de excessivas valorizações face ao euro. Também em Portugal, os juros da dívida estreitaram a diferença para as bundes alemãs. Novos mínimos para a dívida de longo prazo, há 10 anos, a yield situou-se nos 2,59%, menos 20 pontos do que na abertura. Bom para as ações, bom para os ativos de risco, bom para os mercados emergentes. Mário Draghi entregou em toda a linha. Isso confirma que há um aumento de desigualdade no outro G4 central bancos, Banco de Japão e agora o ECB, para que a situação global equipe favorável. E isso, claro, é bom para as empresas de risco, é bom para as marcas de marcas geral, e eu acho que vai ser abençado por asianas marcas. E assim foi na sessão de mercado, que seguiu o anúncio do BCE com os índices de referência a fecharem positivos. Também os Estados Unidos fecharam arrastados pela euforia europeia, ganhos acima de 1% com alguma recuperação das petrolíferas que beneficiaram da valorização do petróleo. A pergunta que se segue é se os governos conseguem entregar o que falta, reformas que garantam a competitividade das economias, a real bazuca dos mercados financeiros e de crescimento sustentável.